Ao ser dono de mais de 4 hectares de terra, o seu Edivaldo não consegue vigiar tudo o que acontece por aqui. Pra ele saber que a esposa e o filho foram feitos reféns dentro de casa, o agricultor levou cerca de duas horas. Quatro bandidos, todo armado, pôs minha vela lá dentro amarrado, meu filho chegou, amarraram ele também, e levaram tudo o que tinha de valor dentro de casa, eles levaram. Nesse dia, os bandidos amarraram Rony Von com uma gravata e uma calça jeans, e ele lembra disso como se fosse ontem. Só para o terror aí dentro, e graças a Deus só ficaram agentes, não chegou mais gente, né, porque só capaz que quem chegava eles abordavam. Antes desse assalto, a propriedade já tinha sido invadida outras vezes, mas de forma silenciosa. E além de equipamentos terem sido furtados, sobrou até pra um dos porquinhos do seu Edivaldo. As outras vezes roubaram, foi expressor, bomba, porco, essas coisas. Até porco. Até porco já levaram. E olha aqui bem pertinho da chácara do seu Edivaldo, a menos de 500 metros da propriedade dele, a gente encontra esse postinho da polícia militar, mas como vocês podem ver, a unidade está fechada, sem nenhum militar de plantão. Tem até um recadinho ali, meio que no automático, na parede aqui do posto, dizendo que a guarnição estaria em patrulhamento, e por isso os moradores precisam ligar para dois números fixos. Só que a queixa que a gente recebe aqui, é que esse posto está sempre desse jeito, e quando a polícia é chamada, demora e muito para chegar no local da ocorrência. A violência no campo precisa ser mais discutida, e o policiamento nas áreas rurais deve ser reforçado. É o que pede a Confederação da Agricultura e Pecuária, que até criou um número de WhatsApp só para receber denúncias. A ferramenta, inclusive, ajudou a calcular que só no primeiro semestre deste ano, foram registrados 356 furtos na zona rural do DF, média de duas ocorrências por dia. Nesse mesmo período, ocorreram 40 assaltos em assentamentos, chacras e fazendas. Daqui a duas semanas, a CNA começa a visitar 20 mil propriedades rurais do país inteiro, a começar pelo DF, onde cerca de 200 produtores devem ser ouvidos. Os depoimentos vão mapear a onda de criminalidade no campo, e como ela pode ser superada a médio e longo prazo. O Batalhão Ambiental da PM afirma que tem usado a tecnologia para melhorar a comunicação com os agricultores. que vivem naturalmente em áreas mais isoladas e difíceis de serem encontradas. O que compromete não apenas o raio de alcance do monitoramento policial, mas também o tempo de chegada nas ocorrências. Foram criados grupos de WhatsApp da comunidade com a polícia em cada núcleo rural. Os núcleos rurais têm dois grupos, que são comentários de segurança e um grupo de emergência. Os núcleos rurais têm dois grupos, que são comentários de segurança e um grupo de emergência. Obrigado.